Oba, oba, quero ver quem vai zoar Oba, oba, quero ver quem vai zoar No bonde mais que sinistro, lá de Jacarepaguá Existem vários ritmos que sacode as galera O ritmo do funk nessa área é o fera Sem discrimínio, funk e a bala geral Funk, funkeiro do funk, curte funk na moral Funk, funkeiro do funk, curte funk na moral O funk tem uma essência que só funkeiro conhece Quando ouve um pancadão, logo o corpo estremece Sem explicação, sem motivos aparentes O funk entra nos ouvidos e domina nossa mente Há quem diga que esse ritmo atrai a violência Quem pensa dessa maneira, com certeza ele não pensa Funk é cultura, é força de expressão Motivos de orgulho pros funkeiros da nação Eu disse, funk é cultura, é força de expressão Motivos de orgulho pros funkeiros da nação Oba, 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 quero ver quem vai zoar Oba, 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 quero ver quem vai zoar No bonde mais que sinistro, lá de Jacarepaguá Oba, 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 quero ver quem vai zoar No bonde mais que sinistro, lá de Jacarepaguá E no Rio e no Brasil, o funk é um estouro, responsável pela causa É o DJ Malboro, ninguém acreditava que o funk ia pra frente Mas o DJ Malboro mostrou ser competente Oba, 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 quero ver quem vai zoar no bonde Mas que sinistro, lá de Jacaré Paguá Oba, 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 quero ver quem vai zoar no bonde Mas que sinistro, lá de Jacaré Paguá E existem vários ritmos que sacode as galeras No ritmo do funk, essa área é o fera Sem discrimínio, o funk é a bala geral Funk, funkeiro do funk, curte funk na moral Funk, funkeiro do funk, curte funk na moral E no Rio e no Brasil, o funk é um estouro, responsável pela causa É o DJ Malboro, ninguém acreditava que o funk ia pra frente Mas o DJ Malboro mostrou ser competente A quem diga que esse ritmo atrai a violência Quem pensa dessa maneira, com certeza ele não pensa Funk é cultura, é força de expressão Motivos de orgulho pros funkeiros da nação Eu disse, funk é cultura, é força de expressão Motivos de orgulho pros funkeiros da nação Oba, 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 quero ver quem vai zoar no bonde Mas que sinistro, lá de Jacaré Paguá Oba, 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 quero ver quem vai zoar no bonde Mas que sinistro, lá de Jacaré Paguá Não, 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 não 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 Não, 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 não